Eu tinha muitos sonhos, um deles era ver meu filho virar doutor. Para isso eu precisava fazer minha terra produzir de verdade, mas era difícil, mal dava para pagar as contas. Até que eu ouvi falar da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu não sabia o que era aquilo, mas como era de graça, resolvi procurar. Primeiro veio um técnico do Senar conhecer a fazenda. Aí ele mostrou que precisava ser feito, ensinou como fazer da forma mais produtiva, indicou os implementos necessários, orientou meus funcionários e depois voltou para avaliar os resultados. Olha, em poucos meses já deu para sentir a diferença. A produção cresceu e eu logo comecei a investir em bezerros, em estrutura. Hoje eu estou tranquilo, meu filho virou médico veterinário e é quem toca a fazenda. Agora quem tem sonho para realizar é ele. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar.